Eu cresci e nasci no interior do Mato Grosso do Sul, e lá em casa minha mãe tinha oito filhos. Ela e meu pai brigaram e acabaram se separando, então minha mãe passou a ter uma vida onde vivia ela e mais quatro irmãos, porque os outros quatro irmãos já tinham vida e idade suficiente pra tocar a vida deles pra lá, né? Nessa época eu tinha nove anos de idade, e eu lembro que nós nos mudamos pra uma casa onde tudo começou. Um dos meus irmãos mais velhos, o cabeça da família, aquele que ajudava a mãe, ele começou a esperar com que a noite viesse pra passar a mão em mim. E eu lembro muito bem que tinha vez que eu acordava com muito medo. Ele sempre tentava, debaixo da minha roupa, dentro da minha roupa, né, ficar me tocando, e aquilo me assustava. Eu lembro que teve uma vez, um dia, que a mãe acordou cedo pra tirar leite da vaca, e ele veio pra minha cama. E esse dia aí, eu lembro que ele tentou a penetração. Ele veio mesmo pra cima. A sorte é que eu, meio que eu, porque todas as vezes que eu vi, eu tinha tanto medo, pavor, porque partindo de meu lugar, que nem a mãe da gente toca, né? Então, é um tabu, esses trens dentro de casa. Então, como é que é que meu irmão tava fazendo isso comigo? Então, às vezes eu fingia que tava dormindo, e eu ficava, hum, hum, assim, pra mostrar pra que eu tava acordando. E muitas das vezes funcionava, então ele saía fora, né, quando ele via que eu tava acordando. Mas que nesse dia da penetração, eu lembro que eu acordei, assim, e aí eu fiquei assustada, e ele não saiu, não, e aí eu fui e gritei, sabe? Tipo, mãe! E na hora que eu gritei, ele assustou, levantou e saiu. E o outro irmão meu, que tava acordado, veio ver o que que tinha, entendeu? E eu, claro, não sabia nem explicar o que que era, então eu não falava nada. E eu sempre fiquei muito magoada com isso dentro do meu coração. E a partir desse dia que eu peguei meu irmão tentando mesmo, né, sentindo o órgão dele tentando pôr dentro de mim, por mais que eu tivesse nove anos e sabia que aquilo era errado, não sabia que aquilo não era errado, né, eu sentia que aquilo era errado. Comecei a implorar pra mãe deixar eu dormir no quarto dela, chorava, implorava, e minha mãe deixou. Né, então, os abusos pararam, depois que eu passei a dormir com a minha mãe, todo dia, eu não abria mão de dormir com a minha mãe de jeito nenhum, e eu morria de medo desse irmão. E eu passei a ter ódio da cara dele. Eu passei a ter raiva, e ele sempre ficava de piadinha comigo, brincando, sabe, falando alguma coisinha, assim, do meu corpo, alguma baboseirinha, algum trenzinho, assim, que eu sei que era pra mim. E depois que eu passei a dormir com a minha mãe, continuou as falações dele, mas pelo menos ele nunca mais me tocou. E o tempo foi passando, né, até que eu fui ter a minha vida, né, fui ter as minhas coisas, eu já tava até na faculdade, né, eu consegui, graças a Deus, conquistar todos os meus sonhos. Teve um dia que eu fui passear na casa da minha mãe. E aí, quando eu cheguei na casa dela, ele tava lá. E aí, no que ele tava lá, eu já, muito grande, né, 19 anos de idade, eu sabia muito bem o que ele tinha feito comigo. Porque quando aquela menina trouxinha lá na roça, que não sabia de nada, de nada da vida, né, aí ele é o grandão. Mas agora eu quero ver o grandão aqui comigo. E aí, quando eu cheguei, a gente acabou batendo boca. E nessa discussão, eu fui e falei pra todo mundo. Falei pra quem tava ali a ouvir. Falei pra minha mãe, pros meus irmãos, pra minha sobrinha pequenininha. E acredito, a minha sobrinha ficou do meu lado e me defendeu mais do que a minha própria mãe e meu próprio irmão. Meu irmão, eu nem sei o que ele pensou, porque ele só saiu de casa. Ele só abriu o portão e saiu. Já a minha mãe, ela ficou super desconcertada e ainda começou a falar pras minhas cunhadas que aquilo era brincadeirinha de irmão. E eu falei, não, 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 brincadeirinha de irmão, não. Porque ele tinha 18 anos de idade e eu tinha 9. Ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. E ele sabia que eu era criança e que eu era inocente. E eu fiquei muito magoada com a minha mãe de, na hora, ela ter buscado esse refúgio. Não ter encarado isso como uma realidade, né? E aí, eu fui. Hoje, graças a Deus, eu sou a mulher. Sou casada. Tô fazendo meu doutorado. Eu vivo muito bem comigo mesma. Longe da minha família. Eu não tenho contato com ninguém da minha família. Eu converso com a minha mãe, sim. Fiquei muito tempo sem falar com ela. Eu fiquei quase um ano sem falar com ela depois dessa briga. Que eu fiquei muito magoada. Mas, assim, até cheguei a conversar com ela abertamente sobre esse assunto, né? Eu sei que ela entristece ela, né? Toda essa situação. Acredito que nenhuma mãe merece passar por isso. Mas eu também entendo que ele era o filho mais inteligente, mais cabeça, mais bonzinho dela. Então, pra ela era muito difícil identificar e imaginar que isso poderia estar vindo a acontecer. Entendeu? E, infelizmente, hoje eu ainda carrego uma mágoa muito grande do meu irmão dentro do meu peito. E nada sai da minha cabeça que um dia ele vai pagar. E parece que eu espero pra ver um dia ele pagando por isso. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história do interior. Exatamente pra gente entender um pouco a realidade fora da nossa realidade, né? Muitas das vezes a gente escuta uma história e a gente não consegue acreditar. Porque, nossa, é uma realidade muito diferente da minha. E é exatamente isso que o canal traz. A realidade do outro que é diferente da sua. Na roça, muito tempo atrás, a criação dessa mãe que teve, né? Essa menina, provavelmente também foi uma criação de silêncio. Foi uma criação de censuras. Uma criação onde falar sobre sexo era algo errado. Era algo que não podia. Era algo que só a mulher e o homem poderiam falar. E é exatamente por isso que acontecem essas coisas dentro de casa. Por conta dessa falta desse diálogo. Agora, mais do que em qualquer outro lugar, quando a gente chega nesse lugar de roça, de sítio, parece que a gente não tem pra onde correr, né? Parece que não tem ninguém. Ele não tem vizinho, que a gente não tem polícia, que a gente não tem ajuda. E é mentira, entendeu? A polícia, ela tá aí pra atender em qualquer lugar, em qualquer território a nível brasileiro, né? Nacional e até internacional. Então, independente do lugar que você esteja, independente da casa, independente da situação, é sempre importante você pedir ajuda. Seja no telefone do orelhão da esquina, não sei como a gente pode fazer, mas a gente não deve nunca se calar. Que bom que essa mulher, ela não impediu, esse trauma não impediu com que ela tivesse desenvolvimento em outras áreas na vida dela. Mas, com certeza, ela não perdoar o irmão é uma mágoa que adoece. É uma mágoa que entristece, né? É claro que faltou perdão da parte dele. Ele perdeu a oportunidade de assumir o seu próprio erro. E talvez esses homens que são agressores, porque até então eu nunca, nunca conversei com um agressor, porque nunca tive oportunidade, né? E um ponto, um outro ponto muito importante, é exatamente essa fantasia de filho perfeito. De que o filho mais velho é o ajudante da mamãe, é o inteligente, é o íntegro, é o mais legal. Não é porque ele tem essa índole toda com você, que ele pode ser mal com outra pessoa, principalmente com o irmão, com o filho. Então, tem muitas mães que fecham os olhos pra realidade. Acho importante a gente focar nisso, nessa história. Em abrir os olhos, em acreditar que não é porque esse filho é bom pra você, que ele não pode estar sendo, que ele pode estar sendo injusto com o próprio irmão, né? Tem mãe que, infelizmente, não enxerga desse jeito. Passa a mão na cabeça de um e culpa o outro, não abraça o outro. E é sempre importante a gente estar acolhendo todos os nossos filhos. E se um filho tá reclamando de um irmão, é importante a gente dar ouvidos, por mais que esse filho seja importante pra gente. Então, é bom a gente colocar sempre isso na balança. Não tem filhos preferidos. Cada um tem o seu espaço dentro do coração de uma mãe. Se você já passou por qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de situação parecida, desejo sempre cura no seu coração. Mande sua história pra contar no canal. Deixe nos comentários uma mensagem de amor, de carinho, de perdão pra vida dessa mulher. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.